Vamos começar aqui pela página principal do arquivo, onde temos aqui, logo no topo, a barra de pesquisa e aqui alguns futuros de pesquisa que já vou mostrar mais tarde, e por baixo notícias e eventos relevantes para coisas que estão a acontecer. Vamos começar pela pesquisa por URL. Então, vamos procurar páginas, vamos procurar versões da página da Universidade de Coimbra. Então, escrevendo aqui o endereço e carregando o enter, ou clicando aqui no botão de pesquisa, podemos ver os resultados. Portanto, em modo de lista, que temos aqui os resultados arrumados por ano, mês e dia, carregando aqui, vamos chegando à versão do dia e seguindo aqui este link, vamos à página da Universidade de Coimbra, como estava neste dia, ou o modo de tabela, em que temos todos aqui de uma vez, todos os resultados no ecrã. Vamos começar aqui pela versão mais antiga, clicando aqui no resultado, podemos visitar a página da Universidade de Coimbra, como estava em 1996, neste caso no dia 13 de outubro de 1996, às 17 horas e 18 minutos. Uma coisa importante que quero que reparem durante esta apresentação é como é que aqui a caixa com o endereço vai sendo alterada. Então, podemos ver que neste momento estamos no serviço de Wayback, que é o serviço de visita do histórico de uma página e temos aqui a data da página na forma de ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Como podem ver, com o som, vamos explorando outras versões e isto vai sendo alterado. Então, vamos aqui à versão mais recente, que é de 31 de outubro de 2019. Vamos aqui e temos aqui acesso à página como estava neste dia. Outra coisa a notar é que se podem seguir aqui os links da página e vão visitar a página também como ela estava nesta altura. Vamos aqui voltar atrás para a vista da página e todo o histórico que tem aqui de lado é igual ao da página anterior. A página anterior de pesquisa geral para todos os resultados da página. Para além disso, este serviço permite fazer mais duas coisas, que é, se vocês não souberem a data exata e tiverem apenas uma ideia de ver uma página de um ano, devemos introduzir apenas o ano. E ao introduzimos apenas o ano, vamos para a página mais próxima deste ano, neste caso 2019, vamos para aqui para a versão 31 de outubro. Outra coisa é, caso queiram ver todas as versões, uma alternativa a irem à página do arquivo e fizerem a pesquisa é colocar aqui um asterisco e vamos aqui de volta a esta página. Obrigada.